E aí galera, olha o clandestino aí com vocês mais uma vez, clandestino em sideline aí Diretamente da terra da rainha, aquele diesel nas veias, aquele capítulo da novela pra macho Saindo aqui da espada curta Acabei de fazer aquela carga de banana né, aquela bananinha assadinha Hoje e amanhã, talvez até segunda né Vamos ficar aqui porque devido aí a neve que vem esses dias aí As obras estão paradas né, não tem obra, não tem as empresas que estão trabalhando aí com ferro E elas estão paradas né, os pátios aí estão completamente cheios de neve Esse aí eu falei em outros vídeos aí que vão sair aí né, futuramente esse aqui eu vou colocar um pouquinho antes Antes dos outros Só pra... Pra avisar aí que a gente tá com problemas técnicos de produção Eu não sei o que que foi que aconteceu mas... A câmera GoPro deu problema né E parou de funcionar E nos últimos vídeos aí que eu coloquei né Depois da... Depois que eu cheguei lá de... Lá da terra do tio Sam Eu vi que os últimos dois vídeos que eu publiquei Eles ficaram com o frame um pouco... Desregulado né Tipo as imagens dá tipo uma parada ali Fica tipo... Sei lá, não ficou legal né Ficou legal E foram os vídeos que eu gravei depois que eu vim de lá pra cá né Então... É... Não sei o que que foi acontecer Porque ainda mais nesses dias aí agora aí que eu fiz vídeo pra caramba né Tava nevando bastante né Ficou umas imagens... Eu acho agora né Que deve ter ficado umas imagens legal Legais né Agora eu já não tenho certeza mais porque... Visto os últimos aí que saíram não ficou bom né Antes de... Mas eu saí de férias aí eu tinha comprado um programa novo E instalei no computador E não sei se foi alguma coisa relacionada ou ao programa Ou a câmera mesmo que... Que deu problema né Vou tirar a prova agora com essa daqui né Vou fazer uma edição com essa daqui Que aí eu vejo se é o programa Né... Que tá meio desregulado lá Mas as impostações lá tá tudo ok né É... Tudo Full HD O FPS lá tá bem alto e tudo mais né Tá tudo como eu sempre fiz né Então... Não modifiquei nada né Só o programa aqui é novo né Porque tem mais opções né Tem mais... Tem algumas coisas melhores nele né Que é o Magix... O Pro 7 né Ainda gastei uma bolada nele ainda né Gastei uma facada no caralho do programa Se a GoPro agora... Como cumpriu o programa agora né Agora vamos ver ainda Vamos esperar aí Porque... Se não... Sinceramente ficar tirando dinheiro do... Do... De um lugar pra colocar no outro assim no... Pra mim não é que vai muito não né Tava olhando aí as... As câmeras ontem pra comprar aí né Aí vamos ver isso eu... Sei lá... Mês que vem aí eu... Mais pra frente eu pego outra né Mas por enquanto eu vou gravando com essa E essa aqui não tem como eu ficar mexendo né Ela fica com a... Igual tá aí agora né Só quando eu for carregar lá pra fora mesmo que... Que vai ter aquelas imagens mais sei lá Se não... O foco dela é fixo né Fica pregado aqui ou ali ou lá Mas não tem como eu ficar mexendo agora igual... A outra né Vamos ver quando que eu vou pegar a outra aí pra... Pra voltar aí com a... Com as filmagens na... Na cabeça né Tem... Sei lá... Uns... Sessenta gigas de vídeo lá né Que ainda tem que editar e colocar né Então... A parte essa daqui agora que eu tô gravando agora que eu vou colocar lá Vou publicar antes mas depois eu vou voltar as edições lá dos vídeos que... Ficaram pra trás Eu vou publicando ele e esses outros que vai ser... Que essa câmera aqui vai ser bem mais lá pra frente né Mas bem lá pra frente mesmo então... Só lembrando aí só... Avisando mesmo aí porque... Vamos dar uma... Averiguada aí na... No estúdio lá né A água não tá saindo não... Tá congelada ainda... Vamos ver como é que ficou né... Vamos ver se... Eu espero que os vídeos lá que da... Né na... Esses dias aí na... Que eu gravei amarrancarga... Travado na neve... Aquela bagunça toda... Ela tenha ficado legal né... Porque senão aí é foda né... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora aqui eu acabei de sair aqui da... Da máquina... Ah... Paddock... Paddockwood... Vamos ali pra... Thorac... Que ali a... Já entrando em Londres ali né... É perto... É pertinho daqui... Daqui... Vamos lá pra... De lá né... Não daqui né... De lá né... Uma vez a gente descarregou lá... A gente vai lá pra Stansted... Que é ali do lado do aeroporto... Vamos recarregar a banana lá de novo... E de lá vamos pra... Northampton... Que é mais lá pra cima né... De lá descarregou... No Sandsbury assim... Tem um Morris meio de frente né... É uma... Área industrial né... Uma zona industrial lá... Descarregou de um lado... Saiu do portão... Entrou no outro na frente... Aí eu vou pegar... Solto essa carreta vazia lá pra eles... Pegar outra carregada né... Ou nossa... Ou de outra empresa né... Que tá carregada... E levar ela ali pro... Pro depósito ali... Aquele perto de casa ali né... De sitting board... É ir dali pra casa... É um trampinho de boga né... Não é... Não é complicado nem nada né... Só é... Muitas horas né... Nesse caso aí... De 13... De 13 a 15 horas... Vai ser brincando né... Se o trânsito manter igual... Os outros dias né... Devido a neve aí... Muita poucas pessoas... Saíram de casa né... Ontem mesmo eu peguei... Só uma filinha bem... De... De releve ali na... Na E25 né... No anel viário ali... Mas porque tinha um acidente né... Mas se não... Tá bem... Tranquilo né... O povo ali lá... Os vizinhos de casa... Meu ali mesmo ali... A semana toda... Eles ficam em casa né... Ninguém saiu pra trabalhar né... Só o... Veio só o meu carro... Um furgão... E outro lá pra trás lá... Que tá saindo né... O resto tá tudo... Mesmo jeitinho lá né... Eles não mexem no carro ainda... O povo tá tudo intocado... Dentro de casa... Agora tem bala pra passar esse... Não... Tem que ficar agarrado atrás... Vamos pra esse lado de cá... A gente corta a caminha né... Um colega da empresa lá... Fez um vídeo aqui... Nessa estrada aqui... Tava só o trinheirinho né... Agora devagarzinho... Ela tá derretendo ela aí já... Só aquela tirinha né... Onde passa a roda do caminhão né... Porque o resto tava... Tudo completamente branco... É... Uma carga aí de... Meia carga né... Não dá nem... 15 pallets no... No chão não... Eu vi que tá na metade da... Na metade do trailer né... Então... Meia carga... Esse cliente agora é o... É o... É uma rede de supermercado bem pequenininha né... Não é... Muito grande... Não é igual... Tesco... Morrison's... Ou... 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 Chama de Cooperative Food né... Penso eu que não... Não é tão grande... Igual as outras... E parte dele... O... Depois deles ali... Acho que é meio desorganizado... Pra caramba... A gente chega lá dentro lá... Ela fala... Lá na... 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 Segurança lá... Ele... Quando você entra... A gente dá o número de uma placa... Que é do caminhão que tá na sua frente né... Aí ele pega e te fala... Fala ó... Quando você vê esse caminhão aqui entrando na bay... Né... Entrando na porta pra descarregar... Você é o... Depois dele né... A próxima bay que liberar... É você né... Aí você tem que ficar olhando aí os caminhão que tá entrando e saindo né... Né... Que alguém te chama... Ou tem um número... Ou... Sei lá... Ou... Quando você entra tem um estacionamento e depois eles... Eles te chamam e te dão uma porta... Não... A gente dá uma placa de outro caminhão né... Que tá na sua frente... Você tem que ficar olhando esse caminhão quando ele for entrar ou não né... Meio bagunçado... Sei lá... São 7 e 15 da manhã... Temperatura 2 graus negativo... Que tá tudo aí... Não é nada me dá a dar horse lá né... Hoje tava falando no rádio aqui... Esse pessoal que tem fazenda aí... Chacra... Fazenda aí em volta assim... Nessas estradas aqui... Esses dias de neve aí... Eles... Eles ganharam bastante dinheiro né... Porque os carros ficavam tudo travados aí na... Na beirada da estrada né... E ele com esses estradas... Pessoal aí da... Com esses tratorzinhos assim... Vinha... Andava aí no meio dos carros né... E oferecia né... Tipo... Você quer que eu te arraste aí... Pra tirar daqui... 10, 15 conto né... Aí eu tava escutando no rádio aqui... O cara falou assim... Porra... Os caras fizeram dinheiro pra caramba aí nesses dias né... É um business... Aí pensa... Cada carro que você for arrastar aí... 10, 15 conto... Ou 20 conto né... Dependendo da situação né... E quando para nessa neve toda aí... Só com trator mesmo né... Porque não tem jeito de sair... E os caboclo ainda fazem um trocado ainda... E vamos pegar em direção aqui a M20 né... Rodovia M20... Saímos da... Do túnel... Passar uma... O rio né... Agora já tá... Colado aqui já... Uma milha... E meia né... O para-brisa já embaçou todinho de novo já Por causa do sal Acho legal ter uns lagos A gente passa Uns lugares assim tem uns lagos E completamente congelado E as vezes fica só uma parte dentro do lago Que ainda sobra água Que não virou pedra praticamente Aí você vê só naquela bolinha ali Tipo os patos Nadando ali dentro Incrível 3, 4 graus abaixo de zero Um lago completamente congelado E os bichinhos nadando lá dentro Acho que aqui que eu tenho que virar Pra direita É o navega tá mandando aqui Então vamos lá E na minha cabeça era pra andar direto de lá E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Acho que o meu é aquele grandão lá no fundo lá Não, melhor, isso aqui é a esquerda Chegamos 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 Vou dar o papel pra ela ali Olha, tá até escrito aqui São 10 pallets no chão 10 pallets Olha a bagunça de caminhão lá dentro lá Bom dia Bananas 6 Número 34 Não perguntou nada Não falou nada Estranho Vou colocar aqui Virar daqui 34 Agora tem que ver o número 33 Onde é que ele tá Que seria o que tá na minha frente Esse aqui é o número 26 Tô vendo ali no painel do caminhão dele O Fowler Welsh 30 Deixa esse cara tá tudo esperando aqui A rézinha que esperar Tem porta livre Tem porta livre São três portas só né Vão tá esse escânio da feira ali E tem uma porta ocupada Com uma carreta Sem cavalo né Obviamente Meio tempo aí Vão dar a limpar Nesse para-brisa Curtiu Aquele like Fodástico Como sempre Beijo na bunda galera Até a próxima Fumor 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 Obrigado.